Olá a todos, eu sou da Hardfast Info e vim hoje mostrar para vocês o nosso novo produto, é o Travel Max, super útil, na verdade é uma balança portátil, cálculo de peso, super útil para o pessoal que viaja, que tem bagagem, que sabe que o limite nacional de bagagem de mão é de 6 a 8 quilos, que para despachar é 23 quilos e assim por diante. Se você tem a sua bagagem em casa e está com dúvida se vai estourar o peso, através dessa maquininha portátil, você tem o peso exato da sua bagagem. Lembrando que não somente bagagem, qualquer tipo de produto, no break ou qualquer equipamento que você tenha, que você queira pesar ele, esse equipamento te dá o peso com exatidão. Ele trabalha com duas pilhas AA, o equipamento não acompanha as pilhas, de preferência sempre utiliza a pilha alcalina ou recarregável e ele é super simples de usar. Liga o equipamento no botãozinho do Power, ele já te dá o screen dele aqui, a tela com informação do peso. Como funciona? Aqui embaixo ele tem essa tira, você coloca a sua bagagem ou qualquer tipo de outro equipamento que você queira saber o peso, trava e só levanta, ele já te dá o peso exato. Por exemplo, temos aqui essa mochila, abri a garra, travei sobre a mochila, o aparelho está travado, eu vou apertar ou desligou o reset para ele zerar o peso, zerou o peso, eu só levanto o equipamento, aqui o equipamento, está ligado, ele dá o peso para você em quilos ou você pode trocar a unidade e ele te dá o peso em libras também, estou deixando em quilos, levantei o equipamento e deixei o peso, está bom só, preso nele. Ele faz um barulhinho daqui a pouco, e me dá o peso com exatidão, 3.41 quilos, bem fácil de usar. Lembrando que é super útil para todos os casos, bagagens ou qualquer tipo de equipamento que você queira pesar em casa. Está aí dada a dica, está disponível à venda na Hardfest. Um abraço a todos.